A Fazenda 12 vem aí! A estreia já está confirmada para o próximo dia 8 de setembro. 20 famosos ficarão confinados em busca de um prêmio milionário. Inclusive, eles já estão em um hotel, fizeram todos os exames aí precisos para saber como está a saúde de cada um deles. Inclusive, fizeram o teste da Covid para saberem como estão. Os que estiverem aptos, os que estão aptos, já foram para este hotel, onde ficarão confinados até a estreia. Para não terem contato com ninguém, para entrarem saudáveis e para poderem se abraçar, se encontrar lá dentro. Mas quem serão esses famosos? Onde vivem? O que fazem? Será que são cantores? São atores? Muitos nomes estão sendo jogados aí no feno. Mas como aqui é fogo no feno, quem serão essas pessoas? Estão dizendo que Jojo Toddynho é carta carimbada? MC Mirella, a funkeira que é um sucesso na internet, também estaria presente nesse reality. MC Biel, que está cancelado na internet desde 2016, segundo os colunistas de fofoca, também estará presente na edição. Mas você aí de casa, você aqui das ruas, quem você gostaria de ver na Fazenda 12? Conta pra gente! A Bianca Anchieta, escolheria ela. Ela é bonitona? Bonita. Gostaria de ver lá? Demais! Eita nóis! A gente tem vários famosos aqui. Quem que você gostaria de ver na Fazenda? Eu gostaria muito do Felipe. O Prior? É. Eita nóis! Eu acho que ele é bom visto. Ele é uma pessoa sensível. É. Tá entendendo? As pessoas têm mania de olhar o que mais aparece. É. Antes ser do que aparecer. Muito bem. Basta observar ele pra você ver. Prior. Ele é de um coração bom. Você gosta de assistir a Fazenda? Sim, amo. Na Fazenda já estiveram por lá os goianos. Pedro Leonardo, cantor. Túlio Maravilha. DJ Neto. Ariane Almeida. Vem cá, quem que você gostaria de ver lá na Fazenda 2020? Qualquer pessoa. Desses que você falou? Não, esses já foram. Graciane Barbosa. Menino, pensa! Ia ser um bafo. Ia ser um bafo. Pôndo todo mundo pra comer frango com batata. Hum, que delícia. Ia malhar. Pôr todo mundo pra malhar. E ela é gostosa, então ia ser um bafo. Ia ser. Você acha então que Graciane seria um bom nome? Graciane seria um bom nome. O que você acha da Jojo Toddynho lá? Nossa, seria uma bafônica. Rapaz, ela ia pra porrada, não ia? Ia. Ela ia ser babado. Era ser babado. Felipe Prior, o que você acha desse nome? Não. Não gosta? Não gosto dele. É mesmo? Uó. Ele é o que, assim? Polêmico demais? Polêmico pra mim, ele é escroto, machista. Vem cá, MC Mirella, diz que vai estar lá. Ela é massa. Gosto. Gosta. Ela é do babado também. Ela é do babado. Ela é do babado. Quem mais que você acha, assim, que poderia estar lá dentro, assim, pra quebrar tudo? Uma cantora. Mariana Mendonça. Ela lá? Ela ia fazer o povo chorar tudo. Com aquelas músicas dela. Sim. Qual que é a famosa que a senhora queria ver na televisão? Roberta Miranda. Pensa lá numa televisão, assim, confinada o dia inteiro pra senhora assistir. Ai, Jesus. Era tudo na vida pra mim. Eu gosto dela, de ver ela cantando. Vem cá, meu bengu, ai, 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 ai. Vem me fazer chamegu, ai, ui, ui. É isso aí? Eu sou fã da Roberta Miranda até. Eita, nóis. Será que Roberta Miranda vai estar na Fazenda 20? Dona Inês, quem que a senhora gostaria de ver lá na Fazenda? Qual o famoso que a senhora gostaria de ver lá? Ai, é tantos, né, Jaqueline, que a gente fica até assim. Quem, por exemplo? Ai, ai, ai. E a gente vai lá buscar ele pra senhora? Ah, vai buscar ele pra mim? Ai, você que é famoso daqui ou de lá mesmo? Qualquer lugar do mundo. Ah, o Luares. Ah, o Luares. O Luares, eu queria ver o Luares lá na Fazenda. E vem cá, você acha que ele ia ficar bravo com o povo lá? Nossa, o Luares é muito bravo. Não pode pegar a pão dos outros? Ele é muito bravo. Ele é bravo, ele é bravo, ele é sincero, é franco e amoroso. Eu amo o Luares. Você acha que ele ia ser assim? Ia ser assim. Se alguém fizer xixi fora do vaso, você acha que ele ia ficar bravo? Deus me livre. Nem pensar, ele cortava. Ele ia mandar o povo limpar. Da hora. Como é que ele ia falar? É pra limpar agora, eu não quero porqueira aqui, não gosto de sujeira, é tudo limpeza. O Luares é franco, tá? Essa conhece, hein? Conheço. A gente quer ver você na Fazenda, quer ou quer? Quero, queremos. Nós queremos ver o Luares. Ô Luares, ô Luares, ô Luares, ô Luares, ô Luares, ô Luares. Eu te amo, Luares, eu te amo. E a lixinha é grande. Mas quem será que vai entrar na Fazenda 12? Essa pergunta você só vai saber no próximo dia 8 de setembro.